Música 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 Maldida, oi! Gente bonita, jovem, descolada É óbvio que Fernanda Paz Leme estaria aqui Como não, gente? Você é uma menina que tá sempre na moda? Tá sempre de olho na moda? Eu gosto muito de moda, assim Eu acho que é um dos meus prazeres hoje em dia Eu gosto E você define seu estilo como? Que eu vejo que você tá com cintura alta, tá com uns babadinhos românticos Não, nada romântico Na verdade eu sou geminiana, então eu sou muito eclética Eu acordo de um jeito bem amorada, eu vou me vestir mais colorida Enfim, tudo depende do meu humor Mas moda pra mim é muito liberdade Eu acho que a gente tem que se sentir bem Por exemplo, a cintura alta era uma coisa que eu achava que eu não fosse usar Que eu não fosse gostar e que eu não fosse aderir mesmo E aí olha eu aqui, de cintura alta Assumindo a cintura alta Assumindo a cintura alta Eu acho que eu sou magrinha, minha onzinha Então eu gostei, provei, ficou bom Aí eu aderi E você falou então que você se veste de acordo com o seu humor Então o seu humor hoje qual é? O meu humor hoje, eu tomei sol Então eu quis vir em tons claros pro meu bronzeado Daquela florada, entendeu? Hoje eu to mais tranquila E vocês já acompanham algum desfile por aí? Já Já, acabei de ver a Maria Bonita Extra Que eu amei Eu queria todas aquelas roupas pra mim Viu? Olha aqui, viu? De repente não todas, mas algumas, né? Aliás, eu já vou juntar meu dinheirinho pra passar lá na loja Quando eu lançar essa coleção Porque tá linda, vale a pena Gente, Fernanda vestindo Maria Bonita Extra Acho que vende mais ainda, né? Acho que não custa, não é mesmo? Tá, e você tem alguma dica assim De acessório ou de peça Alguma coisa que as pessoas devam usar Que você acha que vai ser legal nesse inverno? Olha, na verdade eu não gosto muito de dar dica não De ditar alguma coisa pras pessoas Eu acho que as pessoas têm que usar aquilo que elas têm vontade Nem precisa estar na moda Acho que tem que se sentir bem, isso que importa Então, já que você é uma menina super in na moda Onde é que as pessoas podem ver moda, você sabe? Eu acho que é Não, oi, não, oi Oi moda, você tá dizendo? Oi moda, eu acho que é oi moda.com.br Quem sabe? Por isso que ela está super in Agora que eu entendi Tá ótimo, tá ótimo Então tá, gente Eu vou ficar por aqui papeando com minha amiga Super, super in E façam com uma oi Desbloqueio Fashion Rio E façam com uma oi